A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que pretende tornar obrigatória a publicação no Diário Oficial do Estado das informações sobre empresas vencedoras de licitações. A proposta é que a regra seja válida para processos licitatórios feitos pelo poder público catarinense ou por entidades da administração pública estadual indireta. De acordo com o texto, na publicação que indica o licitante vencedor, deve constar também o endereço completo da empresa, o site, o número de telefone e o nome do proprietário ou sócio majoritário. Além disso, dados como CNPJ, o nome da empresa e seu nome fantasia. A iniciativa é de autoria do deputado Sargento Lima, do PL, e teve relatoria do parlamentar Lucas Neves, do Podemos. Ele traz um benefício, quando a gente fala de transparência, da administração pública, porque permite que o cidadão tenha consciência de quais empresas estão sendo contratadas pelo Estado, através do processo licitatório, qual a idoneidade dessas empresas, qual é o quadro de sócios dessas empresas, dessa forma. Promovendo maior transparência dos gastos públicos, das contratações feitas pelo Estado e permitindo que o cidadão tenha acesso a essas informações. É mais um instrumento, mais uma ferramenta no combate a ações de corrupção, a qualquer problema que possa se gerar a relação entre o Estado e uma empresa, e desta forma, trazendo prejuízos ao governo, ao erário. Então, é um projeto importante, que não gera custos para o governo do Estado, e que, por este motivo, a gente deu o parecer favorável, para que ele possa seguir, desta forma, cumprir com o seu objetivo, que é dar maior transparência nessa relação entre o governo do Estado e empresas contratadas pelo governo. Obrigado.